Pro muro, dizia o capitão, com a louca cheia, bebendo, vem. Pro muro, o que você fez? Eu sou de vocês, em São Bernardo eu fui vigário E oito dias eu passei trancado dentro de um armário O que você fez? Não muita coisa, fiz alguns filhos trabalhar Eu tenho já setenta anos, mereço descansar Se é pra acabar com isso, termine o seu serviço Pro muro, dizia o capitão, com a louca cheia, bebendo, vem. Pro muro, o que você fez? Fiz uma lista, muitos nomes, mais de cem homens e mulheres Com seus filhos, fuzil e todos são comunistas O que você fez? Sou a viúva de um oficial de muito valor Eu trago aqui comigo a prova, confira por favor Eu trago ainda no braço A faixa tricolor Pro muro, dizia o capitão, com a louca cheia, bebendo, vem. Pro muro, o que você fez? Quatro feridas, seis camaradas, duas namoradas Que eu vinguei, mandando bala, não me arrependo Fiz muito bem O que você fez? Sou enfermeira, só luto contra as doenças Curei soldados dos dois lados, sem fazer diferença Eu me chamo Juliano, só tenho treze anos Pro muro, dizia o capitão, com a louca cheia, bebendo, vem. Pro muro O que você fez? Viu o meu pai assassinado em frente a casa Por um soldado que estava bêbado E o meu crime foi chorar O que você fez? Seu porco sujo, se eu estivesse aqui armado Eu te mandava pro inferno Como eu fiz com teus soldados Preparem a munição Viva a revolução!